Fala meus queridos e aí tudo bem com vocês? Bom galerinha só vou trazer um tutorial hoje a pedido do inscrito aí beleza a gente vai fazer aquele esquema lá no Fireworks só que eu vou fazer diferente galera eu vou deixar o link para o pessoal baixar beleza o Fireworks aqui tá eu tenho ele aqui tipo por table e eu vou tipo deixar aí para vocês ó tá aqui em download tá por aqui perdido em algum lugar calma aí tá aqui ó tá esse cara aqui que vou deixar para vocês baixarem para quem quiser fazer esse tipo de coisa beleza então vamos lá galera deixa o like aí pra Bisco aí esquece aí do like aí e galera tá caindo muito a visualização do vídeo então dá essa moral aí galera tipo o canal vai tipo vai acabar perdendo a monetização tá perdendo alcance pra caramba então dá essa moral aí galera porque senão eu não sei o que fazer juro para vocês que eu não sei o que fazer beleza então vamos lá galera o que que eu vou fazer aqui deixa o like aí quem quiser ser membro é dois reais por mês tá ganhando as capixinhas beleza então vamos lá o que que eu vou fazer aqui primeira coisa galera vou abrir aqui o Fireworks da Bispo vou vir aqui em file e vou importar a imagem que eu quero que ela seja tipo a minha cópia entendeu a minha raiz a minha padrão tá a minha matriz vamos dizer assim então eu vou pegar esse cara aqui e vou abrir e aqui ele vai ficar esse pontinho então eu deixo ele aqui do tamanho que eu quiser vou deixar bem grandão para eu poder enxergar legal e a gente vai fazer esse tanque bravíssimo aqui tá é é o mesmo esquema do outro tá galera tipo é a gente vai pegar aqui o o as imagens né os as figuras geométricas aqui vai jogando aqui em cima e a gente vai criando o tanque porém esse tanque vai ser feito em duas partes vai ser a parte do corpo que vai ser a parte tipo do carrinho andar e tudo mais né do tanque andar e a gente vai fazer depois a parte do 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 canhão aqui tá então são duas partes separadas então vamos lá primeira coisa aqui como vocês podem ver um retângulo simples para caramba então o que que eu vou fazer aqui vou pegar um quadrado bravíssimo porém eu não vou pegar ele daqui da ponta vou pegar ele daqui ó daqui ó lembrando que eu tô vim aqui na no retângulo tá nessa ferramenta aqui vou clicar aqui mais ou menos em cima e vou dar uma esticada bravíssima aqui pronto mais ou menos desse tamanho aí fechou só que ele tá preto eu não quero eu quero deixar ele numa cor que eu posso enxergar por trás vou deixar tipo verde verdão exército assim bravíssimo tá aí que acontece aqui a gente fez essa parte vou fazer aquele mesmo esquema que eu fiz no helicóptero vou clicar esse cara aqui no nosso verde com essa ferramentinha aqui ó pointer tol que essa pretinha e vou vir aqui nesse cara e aqui eu vou tipo dar uma reduzida é para mim poder ver atrás tá vendo agora eu já tô conseguindo ver atrás do tanque para mim poder ver o que que eu vou desenhar então vou deixar mais ou menos assim é na verdade esse cara aqui nem precisava ser desse tamanho eu vou até diminuir um pouco o tamanho desse retângulo que eu fiz aqui agora porque ele tá muito grande porque aqui seriam as esteiras tá do canhão então eu vou fazer ele desse tamanho desse quadrado de dentro desse retângulo de dentro então eu vou vir nessa ferramenta aqui Sky2 e vou dar uma baixadinha nele aqui ó até essa parte aqui ó mais ou menos aqui e esse cara aqui eu vou vir com ele mais ou mais ou menos até aqui fechou beleza a gente já tem essa parte aqui esse cara aqui também eu não vou fazer desse jeito vou vir com ele mais ou menos até aqui assim ó aqui atrás tá beleza tá fechou aí beleza a gente fez essa parte aqui é eu vou fazer essa parte aqui agora ou eu posso copiar e colar fazer um igual mas eu vou fazer uma diferente eu não vou copiar e colar vou fazer uma outra aqui vou pegar mais ou menos daqui e vou vir com esse quadrado até aqui assim ó fechou mais ou menos até que ele tem que ficar do tamanho daquele quadrado ali é mais ou menos isso tá bom vou dar uma ampliadinha aqui apertando o control e virando a bolinha do mouse a rodinha do mouse aqui brabíssimo e aí dá pra mim ver mais ou menos o tamanho que eu quero aqui ó tá então aqui eu vou ter que deixar um pouquinho maior porque ele tá faltando aqui tá vendo então eu vou pegar essa ferramenta aqui de novo e vou dar uma esticadinha aqui na moralzinha até chegar naquela parte mais escura ali ó tá vendo e aqui em cima a mesma coisa vou dar uma esticadinha até chegar ali mais ou menos aqui assim deixa eu ver ainda faltou um pouquinho vou tentar fazer por aqui não dá tem que ser por aqui mesmo então vamos pegar esse cara aqui dá uma esticadinha deixa eu ver não ficou do tamanho mas como a gente vai mexer agora na na nessas nesses quadradinhos aqui de cima não tem tanto problema então agora eu vou pegar aqui de novo a nossa subselection tool vou clicar nesse cara tá aqui ó opa não clicou agora clicou nesse cara vou pegar a minha setinha para baixo e vou dar uma puxadinha nele aqui ó ó mais ou menos deixa eu ver onde que tá ali ó então eu vou puxar mais ou menos até aqui assim ó beleza e vou fazer a mesma coisa que esse cara aqui ó vou pegar esse essa bolinha aqui agora com a nossa setinha do pra cima do teclado e vou vir com ela até mais ou menos aqui assim gravíssimo aí beleza feito isso daqui tá vendo que aqui ficou esquisito ó eu não vou poder fazer esse negócio aqui é na verdade eu vou sim eu vou pegar não não dá eu vou ter que fazer ele separado eu vou pegar de novo um outro quadradinho mais ou menos desse tamanho aqui não mais ou menos desse tamanho aqui vou também vir aqui no nosso bagulho aqui ó aqui no na opacidade vou deixar ele mais ou menos com 50 sei lá só pra gente poder ver atrás vou clicar aqui nessa ferramentinha vou arrastar ele pra cá vou deixar ele mais ou menos aqui assim vou dar uma ampliada pra mim poder ver e esse cara aqui ele tá atrapalhando minha visão então eu vou diminuir também um pouco a opacidade dele assim pra mim poder enxergar essa peça aqui ó então beleza deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui tá então eu vou pegar de novo a nossa ferramentinha aqui vou pegar esse cara aqui esse cara aqui vou pegar com a minha setinha pra direita vou arrastar ele pra trás aqui ó aí mais ou menos aqui assim beleza vou pegar esse cara aqui agora vou dar uma arrastadinha nele pra trás e vou pôr a tecla pra cima ó até ele ficar mais ou menos com aquele desenho ali ó tá vendo pronto retinho vou pegar esse cara aqui vou dar uma esticadinha nele só pra ele ficar aí só um pininho só pronto brabíssimo ó lá tá vendo já tem essa parte aqui vou pegar esse cara aqui vou dar um ctrl c e ctrl v vou arrastar ele pra baixo aqui ó com a minha seta pra ele não sair de posição se eu quiser ir mais rápido eu aperto shift e ele vou e vou apertando a setinha pra baixo até ele chegar aqui mais ou menos aí aí o que que eu vou fazer vou clicar nesse cara com o botão direito vou vir aqui em transforme vou dar um flip horizontal opa errei calma aí não é horizontal é vertical aí vou dar um clique com o botão direito transforme e vou dar um flip vertical pronto já temos aqui esses dois negocinho e aqui a gente já tem o coisa vou tirar o tanque aqui pra vocês verem como é que tá ficando tá esquisito tá vendo então o que que a gente pode fazer agora pra tirar galera é só clicar no olhinho tá vendo é só clicar no olhinho ele some aí o que que eu vou fazer aqui vou pegar esse cara vou dar uma arrastadinha nele pra lá até ele grudar ali ó e vou fazer a mesma coisa que esse cara não precisa ser muito certinho tá galera porque isso daí vai ter fio depois a gente vai colocar um fio nele vai colocar um contorno então tipo relaxa se ele ficar torto aí eu vou clicar nesse cara aqui agora só pra dar uma esticadinha pra ele ficar um pouquinho mais certo ali ó com aqui tá vendo ele vai ficar rente a essa parte aqui e vou fazer a mesma coisa com o outro se caso o outro estiver fora mas eu acredito que não tá tá certinho então beleza fechou brabíssimo agora eu vou dar um clique nesse cara eu vou dar só uma levantada aqui na opacidade só pra gente ver como é que tá ficando bonitinho vou fazer isso em todos só pra gente ver depois eu vou voltar pro pra baixar de novo ó já tá começando a ficar com a cara do nosso tanque eu vou colocar ele aqui ó opa que besteira de baixo então ó já tá vendo já tá ficando com a cara do nosso tanque aqui então agora eu vou tipo fazer vou reduzir de novo a opacidade isso daí é questão de dar trabalho galera mas não tem outro jeito entendeu é o jeito mais fácil que eu vi pra poder fazer esse tipo de coisa aqui é o jeito que eu faço com os meus inclusive aí no último vídeo aí tem um tanquezinho que eu fiz então tá bem maneiro tá não tá com cara de um tanque ainda porque ainda faltam os detalhes esse cara aqui por exemplo ali tá muito grande eu tenho que diminuir um pouquinho então eu vou vir nessa ferramenta aqui vou dar uma esticadinha nele aqui até ele chegar no fio ali não se preocupe de ficar muito certinho porque ele vai ter o contorno depois tá então fica tranquilo essa parte aqui bem dizer tá pronta já tá tá belezinha vou dar uma diminuída aqui e aí o que que eu vou fazer eu vou pegar esse cara vou apertar o ctrl não vou pegar esse cara vou apertar o shift e vou selecionando todas as peças ó e essa daqui também aí eu vou dar aquele ctrl G brabíssimo só pra caso tipo de não ficar mexendo em uma sem que ele saia do lugar e tudo mais então eu vou deixar ela agrupada ou se não eu clico no botão direito e venho aqui em grupo tá é feito isso galera eu vou deixar isso por enquanto assim depois a gente vai ter que desagrupar tá isso daqui é só pra gente ver a peça por inteiro beleza que como a gente vai colocar o contorno ainda então eu agrupei só pra ver se tá tudo bonitinho e tal agora vamos fazer as esteiras aqui ó do lado o que que eu vou fazer vou pegar esse retângulo de novo o tanque é fácil de fazer porque ele é só retângulo entendeu então tipo ele é tranquilão aí eu vou dar uma esticada mais ou menos até aqui assim beleza vou dar um ctrl C ctrl V e vou tipo com o cara lá pra cima também ó com a setinha mesmo e segurando o shift vai mais rápido pronto beleza é vou clicar aqui de novo na nossa setinha deixa eu dar uma só esticadinha nele pra cima não tem problema lembrando vocês que vai ter os filetes vai ter o contorno tá então não se preocupem não só que esse cara aqui ó e esse cara aqui eu vou pintar ele de outra cor tá eu vou selecionar os dois vou vir aqui em verde e vou colocar ele tipo um preto vocês vão entender o que que é isso agora eu vou vir nesse cara de novo vou apertar o shift eu apertei fora sem querer vou selecionar os dois de novo vou vir aqui em grand tá vendo aqui ó vou clicar e vou procurar alguma coisa tipo desse esquema aqui ó essa daqui seria legal deixa eu ver qual que é melhor essa daqui mesmo eu vou pegar esse cara aqui vou dar um clique tá vendo já ficou com cara de de eu esqueci o nome disso daqui mas vamos chamar de esteira mas tem um nome esse troço aqui aí o que que eu posso fazer aqui galera eu posso pra deixar mais claro eu posso vir aqui nesse nessa opacidade e deixar um pouco mais escura tá vendo ó ficou até mais bonitinho agora tá vendo eu vou tirar o tanque pra vocês verem como é que tá ficando ó lá ó tá vendo já tá começando a ficar com cara de tanque já beleza é feito isso eu não vou agrupar não eu posso até agrupar também só por causa de eu perder tipo é mexer sem querer na posição então eu vou agrupar tudo aqui selecionar tudo e vou agrupar vou vir aqui grupo direito grupo tá porque agora eu posso mexer ó e ela vai vir tudo de uma vez tá vou dar um ctrl z aqui pra voltar é o que mais que a gente vai fazer aqui agora é calma aí peraí só um minuto galera calma aí só um minuto desculpa aí galera tive que resolver umas paradas vocês sabem que é assim né cara minha vida é assim então vamos lá galera o que que eu fiz aqui eu selecionei tudo bradíssimo e agora a gente vai tentar fazer esse cara aqui ó que vai ter que ser tipo em duas partes também porque uma parte só não vai dar o que que eu vou fazer aqui eu vou pegar um quadrado de novo opa errei um retângulo o bradíssimo e vou fazer esse cara aqui ó só que uma só eu acho que não vai dar tem que ser em duas partes vou fazer esse cara aqui só que ó tá vendo ele ficou com a mesma coisa da nossa esteira aqui só que aí eu não quero eu vou tirar vou vir aqui colocar zero pra não aparecer tá e vou pintar da cor do nosso tanque pintar de verdão o bradíssimo aí e vou fazer o mesmo esquema vou baixar o a opacidade dela aqui ainda tá pouco porque agora vai começando a ficar mais é e vou fazer aquele esqueminha vou vir aqui na nossa setinha azul aqui e vou tipo clicar nesse cara e vou dar uma arrastadinha nele pra cá ó tá vendo por que que eu falo de usar a setinha ó agora foi mas com a setinha é muito melhor porque senão fica torto aqui ó beleza o que que a gente vai fazer agora vou pegar uma outra não vou fazer o seguinte eu vou pegar esse cara dá um ctrl c ctrl v e vou subir com ele lá pra cima apertando shift pra ele mais rápido ó lá e vou fazer aquele esqueminha botão direito transforme e vou vir ele na vertical beleza e agora eu vou acertar ele ali em cima daquele bagulho ali pronto brabíssimo é aí o que mais que a gente vai fazer aqui ó agora eu tenho que fazer esse cara daqui de cima vou pegar um outro quadrado vou pegar aqui da pontinha e vou arrastar ele aqui deixar ele mais ou menos aqui assim por isso que eu falei pra vocês galera esse negócio que eu uso dá pra você fazer qualquer tipo de coisa qualquer sprite entendeu vou fazer o mesmo esquema vou pegar esse cara aqui vou diminuir 45 tá bom depois a gente vai colocar tudo em 9 aí o que que eu vou fazer vou fazer o mesmo esquema vou pegar esse cara aqui subselect o toque a branquinha vou clicar nesse cara opa aí e vou arrastar ele lá pra ponta não, não deu calma aí deixa eu ver é puxar pra cá eu tava fazendo errado puxar pra cá e esse cara aqui ó eu vou dar um tuque pra frente ó pronto beleza já temos esse lado também aí eu vou dar um ctrl c ctrl v ei apertei ctrl f calma aí clica de novo ctrl c ctrl v e vou subir com esse cara lá pra cima vou apertar o shift pra ir mais rápido tem que coisar aqui porque senão eu não enxergo vou dar mais uns tuque tuque aqui aqui beleza e aqui eu vou clicar com o botão direito transforme e vou tipo flip vertical pronto já temos essa parte toda aqui agora vou tirar o tanque pra ver como é que tá ficando ó lá tem que arrumar então a gente vai pegar esse cara aqui vou arrastar ele pra trás um pouquinho nem que ficar por cima da esteira ali não tem problema vou pegar esse cara aqui vou dar uma esticadinha nele pra cima lembrando que tem filete pra não esquentar a cabeça tá opa tem dois aqui acho que eu dei ctrl c duas vezes ctrl z e vou arrastar esse cara pra trás um pouquinho aí não ainda tem que subir ô meu deus tá difícil subir aqui sim é mais um pelinho vai só mais um pelinho só pra dar pronto esses dois aqui estão brabíssimo agora eu vou selecionar esse cara apertar shift e selecionar esse cara e vou dar uma puxadinha com ele pra trás aí faço a mesma coisa com esse pego esse aqui dou shift aperto nesse cara aqui e vou com ele pra trás um pouquinho aí tá bom não tem que subir mais um pouquinho o de vocês claro que vocês vão fazer direitinho né galera eu tô fazendo aqui mas é só pra tutorial mesmo com efeito o de vocês vocês façam com mais carinho aí tá então pode ver que os dois aqui estão iguais aí o que que eu vou fazer vou pegar esse cara vou pegar esse cara vou dar um group pegar esse cara pegar esse cara botão direito group tá então a gente pode tipo ver que tá tudo no esqueminha aqui vou voltar com o nosso tanque beleza nosso tanque brabíssimo aqui e agora a gente vai tentar fazer esse cara não ainda tem mais esse quadradinho aqui que eu não tinha visto é calma aí deixa eu só ver um negócio não eu tô vendo aqui falei caramba o que que é isso aqui é a sombra do bicho beleza vamos fazer agora vamos fazer esses dois quadradinhos aqui já pra fechar essa parte aqui lembrando que não precisa ser certinho tá galera isso daqui uma que vai vir em um filete aqui em cada negocinho desse aqui vai ter o contorno então não se preocupe que não tá certinho em cima relaxa a gente vai colocar um filete bem grosso que nem esse daqui no rãozinho mais escuro vocês vão ver que vai ficar brabíssimo aí eu vou pegar um outro quadradinho retângulo de novo vou fazer um negócio bem pequenininho desse tamanho aqui vou tirar a opacidade dele e vou jogar aqui em cima aqui ó difícil vai ser enxergar esse cara aqui agora deixa eu dar uma ampliada aqui pra eu enxergar porque eu não tô enxergando ó vocês coloquem certinho aqui ó lembrando que não tem problema se ficar diferente tá porque vai ter o filete vou dar um ctrl c e ctrl v vou arrastar esse cara pra cá agora colocar ele mais ou menos aqui vou pegar esses dois aqui ó com o shift selecionar os dois é vou dar um ctrl c e ctrl v e vou tipo arrastar ele pra baixo vou dar uma diminuída aqui pra eu enxergar aperto o shift e arrasto ele lá pra baixo aí aqui ó e acerto ele certinho ali não precisa ser certinho tá galera porque vai ter filete beleza beleza vou tirar o tanque de novo pra gente ver não vai dar pra ver nada porque tá tudo escuro tá mas se lembra esse cara aqui ó que eu fiz agora calma aí esse cara aqui não na verdade deixa eu tirar já começar a montar ele aqui vou dar um ó clica com o botão direito e põe em on group tá o que que a gente vai fazer aqui esse cara aqui ó esse primeiro aqui ele vai por trás então eu vou vir aqui em arrange e vou colocar send to back ele vai por trás esse cara aqui vai por cima arranje por cima esse cara aqui vai por cima arranje por cima é e agora por cima é cruel esse cara aqui calma aí vamos fazer o seguinte é vou dar um ctrl shift g pra desagrupar ou se não com o botão direito pra desagrupar esse aqui é a mesma coisa vou vir aqui em on group tá e vou começar a tipo deixar os negócios deixa eu desagrupar aqui também é esse cara aqui vai por por baixo ou ele vai por cima esse aqui vai por baixo vou colocar ele por por baixo aí esse cara aqui e esse cara aqui e esse cara aqui ó na verdade esses três carinhas aqui ó esse cara aqui e esse cara aqui eu posso deixar ele por cima eu já posso deixar ele agrupado e vou colocar ele por cima arranje beat to front aí é esse cara aqui tá por baixo esse aqui eu vou fazer a mesma coisa vou pegar esse cara aqui apertando o shift tá pegar esse cara aqui pegar esse cara aqui meu deixa eu tirar esse cara daqui que ele tá me atrapalhando ó tá vendo tava até errado aqui ó vamos arrumar esse cara aqui ó vou pegar esse cara aqui esse cara aqui ele dá um pouquinho de trabalho tá galera mas funciona vou dar uma arrastadinha nele pra trás encostar ele aqui assim mais ou menos que nem o outro lá ó esse aqui também tá torto vou dar um ctrl shift g pra desagrupar vou pegar esses dois caras aqui vou agrupar eles porque esses daqui eu não vou precisar mexer mais e vou dar um bounce com ele aqui aí beleza o que a gente vai fazer agora eu vou dar uma escurecida em todas elas pra gente ver como é que tá ficando quando eu consigo pegar você aí meu filho ó tem que desagrupar tá vendo porque quando tá agrupado ele não entende que tá com com baixa opacidade então tem algumas coisas que você vai ter ó aqui né tá vendo aqui ele tá marcado como 100% então eu tenho que desagrupar e vou ter que deixar 100% esse cara aqui eu vou deixar 100% esse cara aqui eu vou deixar 100% beleza esse cara aqui eu vou deixar 100% e esse cara aqui eu vou deixar 100% e esse cara aqui ele vai voltar no lugar aqui agora Muriti tá vendo lá ó então a gente já tá formando é que se eu colocar tudo verde galera não vai dar pra enxergar entendeu isso aí na hora que a gente for colocar as cores aí a gente vai separando as cores bonitinho tá é por enquanto é só pra vocês terem uma ideia como é que tá ficando se eu colocar meu tanque por baixo ó tá vendo lá ó ó tá ficando com cara de tanque já ó isso aqui não precisa se preocupar como eu falei pra vocês ele vai ter um filete vou até colocar um filete marrom aqui ó e vou deixar ele um pouquinho mais grosso ó vou deixar com 4 4 ainda foi pouco vamos deixar com mais vou deixar com sei lá 7 esse cara aqui tá por cima ele não tem filete por isso que tá dando esse rolo vou vir aqui vou colocar o mesmo marrom só que vou deixar ele um pouquinho menor ó lá tá vendo ele já tá começando a ficar com cara é porque ele não tá no lugar certo ainda tá galera tipo depois a gente vai ter que ver quem vai por cima quem vai por baixo porque como as cores estão todas iguais fica difícil da gente enxergar quem é quem eu tô colocando grosso mas depois a gente vai resolver essa parada é infelizmente esse vídeo vai ficar grande pra caramba tô pensando em fazer até em duas partes terminar o tanque e depois a gente fazer o canhão com é o movimento entendeu porque não adianta eu colocar o negócio e não fazer o movimento aqui aqui bravesimo ainda tem alguma coisa que tá faltando aqui ah tá aqui a gente vai colocar o marronzinho e nesse cara daqui a gente coloca o marronzinho e aí a gente vai aumentar um pouquinho por 3 nesse cara aqui por 3 também ó lá a gente eu peguei cor errada aqui esse aqui não é esse é esse cara aqui pronto e aqui a mesma coisa pegar esse cara aqui vou colocar esse marrom vou colocar 3 aqui esse cara aqui a gente vai pegar pode pegar também ó tá vendo só colocar a cor em cima que você quer e já pega aqui ó e vou colocar 3 beleza ó lá já tá ficando ó com a cara do nosso tanque bravespa ele só não tá com cara de tanque ainda galera porque ainda não tem os ó esse fio aqui tá grosso pra caramba quanto nossa eu coloquei 13 esse aqui eu coloquei 7 olha a diferença esse cara aqui a gente vai colocar vou só selecionar aqui colocar 7 vai ficar igual ó lá já tá começando a ficar legal nosso tanquezinho agora tipo eu vou pegar aqui esse cara aqui eu vou deixar ele com uma outra cor mais clarinha vamos deixar esse cara aqui ó não burrão calma aí fiz errado é esse cara aqui vou deixar ele com esse verde aqui esse verde não ficou legal vou colocar um outro verde aqui colocar esse aqui pronto já deu uma diferencinha tá vendo lá tá ficando com cara de tanque já se eu colocar meu outro tanque em cima ó tá vendo calma galera ainda não terminou tem muita coisa pra fazer aqui ó que nem esse cara aqui ó por exemplo é eu vou dar uma reduzida nele aqui só pra ver o que tá acontecendo eu tenho que colocar o tanque né aí deixa eu só ver um negócio aqui me exagera né você tá bem louco o que aconteceu aqui não meu filho eu quero ver esse cara aqui esse cara aqui ah esse cara aqui tá errado ó não é que tá errado é que ele tá agrupado aí agora esse cara aqui por que que eu não tô conseguindo pegar esse cara aqui véi esse cara aqui tá errado ó eu vou ter que diminuir um pouco mais porque agora que eu vi que tem um outro negócio ali ó vamos ver com esse cara aqui e vou vir com esse cara aqui mais ou menos aqui aí agora eu vou dar uma só pra mim ver o negócio que tá acontecendo aqui eu não tô entendendo o que que tá acontecendo porque isso eu não tô entendendo eu não tô entendendo o que tá acontecendo a Então galera, tipo, eu tive um problema aqui, mas resolvi já, é porque a camada estava por cima, entendeu, por isso que eu não estava conseguindo resolver, mas voltando aqui, eu vou pegar esse cara aqui, tá vendo que eu deixei ele um pouquinho menor, ó, então eu vou deixar ele mais ou menos aqui, assim, bonitinho, e vou, tipo, colocar um fio nele também, vou colocar esse fio marrom, e vou colocar ele, tipo, sei lá, com 3, tá bom, ó lá, brabíssimo, vou tirar um pouco a opacidade dele aqui, não, burrão, tá vendo, aí o que estava acontecendo, ó, eu estou pegando errado, estava, tipo, pegando camada errada, por isso que não estava dando certo, aí, ó, agora sim, agora eu vou tirar o meu tanque, só para a gente ver o que está acontecendo aqui, tá, tá vendo aqui, ó, tem esses dois siletes aqui, ó, que eu tenho que colocar, então o que a gente vai fazer, é, ele não está bem no meio, então eu tenho que deixar ele bem no meio aqui, ó, porque senão dá problema, de tamanho, ó, de tamanho, vamos ver agora, agora sim, ó, agora eu vou pegar, tipo, de novo esse cara, e vou vir fazer esse cara aqui, ó, aqui, brabíssimo, beleza, ctrl c, ctrl v, e vou diminuir esse cara aqui, pra baixo, aqui, ó, aí, brabíssimo, aí, agora eu vou pegar esse cara aqui, vou tirar, só para ver o que que eu fiz aqui, tá, tá vendo que está um pouquinho fora, vou clicar nesse cara, e vou acertar ele aqui, até ele encostar na nossa esteira, que tem um nome que não é esteira, pronto, brabíssimo, vou pegar esse cara aqui, e vou, tipo, é, ampliar de novo a cor dele aqui, tá, já temos quase um tanque aqui, brabíssimo, é, agora a gente vai colocar só os detalhes, para a gente ver como é que está ficando, beleza, então, vamos lá, eu vou, tipo, diminuir esse cara aqui, vou diminuir a opacidade dele, para a gente poder ver atrás do nosso tanque aqui, então, aqui, falta, tipo, colocar esse cara aqui, esse carinha aqui, que é um ovo aqui, sei lá, o que raio que é isso, mas isso é fácil fazer, é só clicar aqui, vir aqui em elipse, e aqui em elipse, a gente faz um ovo, mais ou menos, é, tipo, tipo, isso aqui, não, um pouco menos, pode ser até um pouco menor, não vai ficar igual, tá, galera, a gente vai arrumar isso daqui agora aqui, vou reduzir aqui, a opacidade, para eu poder enxergar aqui, mais ou menos isso, vou dar uma ampliada legal, para a gente poder enxergar, e agora eu vou desenhar esse cara com essa ferramenta aqui, ó, beleza, vou vir com esse cara aqui, primeiro, vou dar uma achatada nele aqui, esse cara aqui, vou dar uma achatada aqui também, vou pegar esse cara aqui, vou vir com ele mais ou menos, aqui, posso até dar uma puxadinha aqui, ó, para dar uma, uma reduzida desse lado, posso dar uma reduzida desse lado, aí, vou vir com esse cara aqui, vou fazer a mesma coisa, vou puxar ele até aqui, assim, vou dar uma reduzida desse lado, calma aí, puxar menos aqui, para fazer menos curva, tá vendo, eu estou pegando um quadradinho e reduzindo, ó, para ficar mais ou menos parecido com aquilo, ó, lá, vou dar uma reduzida aqui também, aí, brabíssimo, não ficou a coisa mais linda do mundo, mas, deixa eu ver, vou deixar ele um pouco mais forte aqui, só para mim ver o que eu estou fazendo, esse fio aqui está muito grosso, vou deixar ele mais ou menos com três, ainda seis, não, três, burrão, assim, acho que está bom, vou tirar aqui de baixo, só para mim ver o que está acontecendo, tá, beleza, posso até dar uma esticadinha nesse cara aqui de cima, ó, só dar uma clicadinha nesse cara aqui, vou dar uma puxadinha nele para cima, só para ele ficar mais ou menos, tipo, proporcional, ficou meio esquisito, mas está bom, no de vocês com certeza vai ficar direitinho, aí, o que eu vou fazer, galera, vou pegar um quadrado, cadê, vou vir aqui de novo, vou pegar um quadrado e vou fazer esse quadradinho aqui, ó, só que eu vou esticar ele um pouco mais aqui, deixar ele um pouco mais para cá, ó, beleza, aí o que eu vou fazer, galera, vou apertar o shift, vou vir com essa ferramenta aqui, apertar o shift e clicar nesse cara aqui, aqui, em modify, vou ver se eu lembro, tá, que faz tempo que eu não mexo com isso, vou vir aqui em modify e vou colocar, tipo, é, push, beleza, ele cortou do jeito que eu queria, ó, beleza, aí o que eu vou fazer, vou pegar um quadradinho de novo e vou enfiar o quadradinho aqui dentro, ó, ó, para ele representar que isso daqui está por cima, ó, tá vendo, ó, esse quadrado aqui ficou por cima desse negócio aqui e parece que tem o fio por baixo, então, basicamente, é isso daí, reduzir aqui, vou tirar meu tanque para ver, ó lá, ó, tá, só que ficou meio torto, a gente pode dar uma resolvida nisso, é, não, não posso resolver, porque agora que eu já cortei, deixa eu ver um negócio aqui, eu poderia jogar esse cara mais para lá, ó, mas aí eu vou ter que recortar de novo, então, vou fazer o seguinte, vou dar um ctrl z, porque eu não gostei, aí, vou dar mais um ctrl z, beleza, vou pegar esse cara aqui, vou, opa, é você não, ctrl z, vou pegar esse cara aqui e vou colocar ele um pouco mais para cá, mais para cima aqui, como se ele estivesse saindo do meio, aqui, vou dar uma esticadinha nele aqui, ó, vamos ver agora, reduzir, esse fio ainda está curto, cara, eu vou deixar ele um pouquinho mais grosso, vou deixar ele com 3, e aqui vou deixar ele com 4, deixa eu ver, brabo, tirar o nosso tanque, só para a gente ver o que está acontecendo, olha lá, está ficando bonitinho, beleza, é, agora eu vou reduzir esse cara aqui e esse, deixa eu só ver um negócio aqui, porque eu não estou enxergando direito, calma aí, esse, esse e esse, eu acho que está tudo na mesma altura, deixa eu só dar um pique nele para cima, vou dar um pique nesse aqui para cima também, beleza, aí eu vou, esse cara aqui, eu posso selecionar esses 3, ó, você, 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 e vou reduzir aqui para mim ver o que está por baixo, assim, é, agora seria mais os detalhes, galera, vou ter que dar uma parada aqui de novo, mas eu já volto, beleza, é coisa rápida, voltando aqui galera, vamos lá, agora a gente vai fazer só esses detalhezinhos, e tipo, aí a gente vai pintar ele legal, e, depois, é, no próximo vídeo, eu vou trazer o canhão, porque esse vídeo aqui vai ficar gigantesco, galera, você não tem ideia, e, do jeito que está meu canal, eu vou assistir 3 pessoas, aí eu vou ficar no preju, entendeu, então, o que a gente vai fazer, eu vou fazer essa parte aqui do canhão, deixar tudo bonitinho, e depois a gente vai fazer no próximo vídeo, eu vou fazer esse cara aqui, para poder dar o movimento, que tem que ser separado, beleza, então, vamos lá, eu vou pegar aqui, tipo, as boletas, cadê as boletas, pegar a boleta, vou começar a fazer esse carinha aqui, peraí, vou dar um CTRL Z aqui, apertando o SHIFT, galera, a bolinha fica mais proporcional, tá vendo, ó, precisa ser certinho, igualzinho àquela, tá, tipo, já está com filete, brabíssimo, só vou colocar ali em cima dessa, vou dar um CTRL C, CTRL V, e vou, tipo, aumentar esse cara aqui, ó, segurando o SHIFT, e vou aumentar, para ela ficar um pouquinho maior, colocar ela mais ou menos aqui, só que agora ela está transparente, tá vendo, então, eu vou, tipo, diminuir, para ver a de baixo aqui, deixar ela certinha, mais ou menos, no de vocês, com certeza, vocês vão fazer direitinho aí, beleza, é, só que aqui, galera, o que que acontece, essa daqui está por baixo, eu vou arrastar esse cara para cá, vou pegar essa daqui, colocar para cá, e vou colocar essa daqui por cima, arranje, e coloque o BRIC TO FRONT, para ela ficar por cima, aí eu venho com esse cara aqui, coloco esse cara aqui, e agora eu vou ensinar um esquema para vocês, vou deixar esse cara aqui, vou pegar esse cara aqui, e colocar esse cara aqui, só que eu não quero uma bolinha simples, entendeu, aqui, 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 aí, agora eu vou vir aqui em filtros, e vou vir aqui em, Bevel Emboss, está vendo aqui, e vou colocar o Inner Bevel, que é um filtro, está vendo, ele parece que ele está dando uma, uma certa altura no negócio, ele dá uma, um negócio mais ou menos 3D, só que não está bem centralizado, seria mais ou menos aqui assim, a hora que eu pegar esse cara aqui de baixo, o maior, e der uma colocada de 100% aqui, e vou tirar o tanque de baixo, para vocês verem, está vendo, ele dá uma impressão 3D, fica bem legal assim, entenderam aí galera, então eu vou fazer isso em todas, em todas essas bolinhas, a gente vai colocar, vou fazer mais uma para vocês verem, vou parar o vídeo, vou fazer aqui, e depois vocês tipo, façam igual aí, então vamos lá, posso até pegar esse cara aqui mesmo, com o shift apertado, clicar nesses dois, dar um ctrl c, ctrl v, e arrastar esse cara para cá, vou colocar aqui em cima, está vendo, olha lá, brabíssimo, vou pegar, só esse de baixo, vou dar um ctrl c, um ctrl v, e vou arrastar esse cara para cá, vou diminuir aqui, a opacidade dele, para a gente poder ver a bolinha de baixo, olha lá, a bolinha, brabíssimo, vou colocá-lo aqui, mais ou menos aqui no meio, e vou tipo, na nossa ferramenta aqui, tipo, de scale aqui, aperto o shift, e arrasto ela, para ela ficar menorzinha assim, e vou colocá-la aqui no meio, pronto, ctrl c, ctrl v, arrasto esse cara para cá, ctrl c, ctrl v, e arrasto esse cara para cá, aqui vou ter que fazer o mesmo esquema, porque é uma bolinha menor, e eu vou tipo, apertar o shift, e deixar ela, piquititica, tá, para dar um detalhe também, galera, o que vocês podem fazer, vocês podem pegar, essas três, tá, vir aqui no cara, e colocar o bevel em bosta também, tá, só que tem outros tipos de bevel, esse daqui no caso, ele vai ficar desse jeito, ficaria até legal também, ó, vou tirar o tanque, para vocês verem como é que está ficando, dá uma olhada, a hora que eu pintar esse cara aqui de verde, deixar ele verde escurão, ou de outra cor, sei lá, ele vai dar um destaque brabíssimo, vou deixar 100% aqui, ó, para vocês verem, ó, eu nem vou parar o vídeo galera, eu vou tipo direto, depois vocês assistem quem quiser, ó, beleza, só que esse cara aqui eu quero trocar, eu vou trocar a cor desse cara aqui, esse cara aqui eu vou deixar esse marrom aqui, ó, ó, e esse cara aqui eu vou colocar uma cor prata, mais escurinho um pouco, ó lá, e esse cara aqui, aqui, é, porque como isso daqui é uma metralhadora, não tem necessidade de você, é um mini canhão na verdade, tá vendo aí, como é que está ficando, ficando brabíssimo, ainda tem mais coisa para a gente colocar, então a gente vai, vou voltar aqui o nosso carinha aqui, clicar no olhinho, vou pegar esse cara aqui, vou reduzir, porque só esse cara aqui já dá para mim ver, ó lá, agora falta colocar esses carinhas aqui, e esses dois carinhas aqui, tá, então vamos lá, vou pegar, só que agora eu vou pegar ali, ó, vocês podem ver que é esse, esse tipo aqui, que vê, round, round, round rectangle, tá vendo, é esse cara aqui, inglês fino do fino, vou pegar esse cara aqui, vou dar um buzz aqui, ó lá, brabíssimo, também posso colocar aqui, depois um bevel aqui, para ele ficar com, um negócio que fosse maior, e vou vir aqui, vou usar de novo, novamente a grade aqui, ó, só que agora eu vou pegar uma coisa diferente, aqui, vou pegar deixa eu ver é, deixa eu ver esse aqui por exemplo olha lá, ficou legal, ficou uma grade faço aqui, dou um ctrl c, ctrl v e arrasto esse cara aqui para baixo coloco ele mais ou menos aqui em cima aqui brabíssimo olha lá vamos tirar o nosso tanque e ver como é que está ficando esse cara aqui eu vou tipo dar um 100% aqui só para a gente ver como é que está ficando está ficando bem legal aqui no caso galera, se vocês quiserem para dar também uma altura vocês façam a mesma coisa, vem aqui em bevel emboss, coloca o inner bevel ele deu uma sensação de altura aqui, e nesse cara aqui, se você der dois cliques aqui, você tem como dar uma regulada aqui você pode deixar mais baixo mais alto, aí vai dar criatividade em vocês, pode deixar mais alto, e aqui tem o smooth são vários outros tipos de de efeito que ele vai dar, o slope então aí vocês escolhem aí qual que vocês acham melhor tá vendo, porque ainda vai um outro negócio aqui por cima, então depois de vocês vocês façam direitinho aí tá, então vou vir aqui nesse cara aqui, não, não é nesse cara não burrão, vou vir nesse cara aqui vou dar uma reduzida para ver o que falta olha lá, ainda falta cadê nosso tanque brabo aqui falta esses dois carinhas aqui que a gente vai colocar ele agora que também vai ser o mesmo esquema desse cara aqui ele é meio retangular ele é meio oval, então vou pegar esse cara aqui vou fazer esse esquema aqui e vou fazer o mesmo esquema vim aqui nessa ferramentinha aqui vou clicar nesse cara só dou uma esticadinha aqui vou clicar nesse cara aqui e aqui eu vou dar uma esticadinha peraí, deixa eu ver só o que que tá acontecendo aqui diminuir aqui um pouco ah tá então aí eu vou ter que ir arrumando esse cara aqui tá fi, eu não quero saber não tem nada sobre ele, tchau aqui vou pegar esse cara aqui e dar uma esticadinha com ele para cá no de vocês, vocês vão arrumando direitinho tá galera para ficar tipo vai esticando aqui até ele ficar do formato que vocês quiserem vou dar uma puxada a mais aqui só para ver como é que tá ficando beleza só vou dar uma arrumadinha nele para frente esse fio aqui tá muito grosso vou colocar tipo 3 aqui não precisa ser grosso daquele jeito aí eu dou um ctrl c e ctrl v arrasta esse cara para cá porque é a mesma coisa só vou dar um clica com o botão direito transforme e vou dar um flip vertical é isso aí pronto se quiserem também galera pode fazer o mesmo esquema vocês cliquem nesses dois com shift né vem aqui e coloca um bevel em boss aqui para ele dar uma tá vendo lá ele deu uma uma levantadinha assim então ele dá um efeito meio que 3d tá vendo aí eu posso pegar esse cara aqui de novo vou fazer eita eu vou deletar esse cara aqui porque eu não gostei ficou muito grande vou pegar aqui esse cara e vou dar um buzz aqui pequenininho ó assim vou pegar esse cara aqui e vou jogar ele aqui em cima ó na verdade esse cara aqui eu não vou deixar nem com um filete aqui esse aqui vou deixar sem filete e vou deixar ele com uma cor mais escura deixar ele com um marrom por exemplo ó ó tá vendo aí eu dou um ctrl c ctrl v e arrasta esse cara pra cá ó deixar mais ou menos na mesma largura ali se quiserem também galera pode pegar esse cara se for o caso e coloca aqui um bevel tá ó bevel embose aqui brabíssimo e vou colocar um bevel aqui também pronto só que aqui ó ele ficou bicudo tá vendo ficou esquisito ó então o que a gente vai fazer eu vou tipo mexer nesse cara aqui eu vou diminuir esse cara aqui um pouco não na verdade não vou deixar assim mesmo só que eu vou colocar smooth tá vendo lá ó é só pra dar uma 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 melhoradinha vou deixar smooth ou pode deixar um outro também vamos ver qual que fica melhor ó esse aqui ficaria legal parece uma peça de qual que é que eu usei aqui slope clica aqui e vou deixar um slope aqui também slope pronto ó lá tá vendo vou tirar o nosso nosso bagulho aqui vou dar uma escurecida nesse cara olha lá ainda não tá aparecendo por quê? porque tipo o nosso coiso tá sem um canhão mas já tá com cara de tanque entendeu? se você colocar o outro por cima aqui ó vocês vão ver que tá ficando com a cara de tanque ó tá? é vamos ver o que mais que tem que dar pra fazer aqui nesse vídeo pra depois a gente passar no próximo vídeo pro 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 canhão vou colocar o canhão aqui é na verdade aqui não tem mais nada a gente colocou tudo que tinha que colocar a gente precisa só agora a sombra a gente vai fazer depois eu nunca fiz sombra tá galera tipo tem um esquema de você fazer sombra aqui mas é diferente mas a gente vai tentar fazer uma sombra dele no final bom galera como eu falei pra vocês não dá pra fazer o vídeo todo tá? eu vou deixar esse cara aqui tipo 100% só pra gente ver como é que ficou esse cara aqui eu vou colocar ele em gradiente deixa eu ver aqui esse cara aqui por exemplo aí vamos pegar esse cara aqui vou colocar um gradiente também esse cara aqui só pra dar um uma meleca beleza? ó lá nosso tanque já tá ficando com cara de tanque esse cara aqui na frente a gente pode fazer também um gradiente só que um gradiente diferente a gente pode colocar esse cara aqui por exemplo ó esse cara aqui também a gente faz o esquema também do gradiente colocar esse cara aqui esse cara aqui a gente também faz o mesmo esquema gradiente vamos pegar esse cara aqui esse cara aqui também faz o gradiente vamos colocar esse cara no de vocês vocês escolhem aí qual fica mais legal e tal gradiente colocar esse cara aqui tá vendo? já tá começando a ficar com cara de tanque só precisa mexer mais algumas coisinhas aqui ó aqui como eu falei pra vocês ele vai ter um relevo tá? então parece que é uma coisa mais 3D nesse caso aqui também poderia até fazer um relevo também vamos tentar ver como é que fica colocar um tá vendo? ficou maneiro ficou com cara de relevo esses dois carinhas aqui também eu posso colocar um relevo neles também vamos vir aqui e no de vocês vocês vão brincando aí tipo ó lá mano tá ficando maneirão velho ó lá se liga tá ficando brabíssimo o negócio nesse cara aqui também de repente seria legal colocar um relevo esse cara aqui esse cara aqui esse cara aqui esse cara aqui fazendo isso com o shift tá galera eu vou vir aqui vou meter um relevo nele também bevel em bose bevel ó lá brabíssimo só que esse aqui não ficou por quê? porque não ficou aqui vamos lá colocar o bevel ó lá ficou tipo um relevo ali na frente um relevo tá ficando bonito tá ficando bem legal se vocês quiserem também podem colocar aqui fazer dois faróis farol traseiro vermelho sei lá eu não sei se vou fazer um farol aqui eu não sei galera aí vocês vão lá na ideia de vocês aí eu tô brincando aqui depois se eu não gostar eu apago tudo faço tudo deixa eu ver esse daqui com relevo ficou esquisito eu tenho que colocar relevo nesse aqui também vou colocar um relevo diferente ó tá vendo ficou esquisito deixa eu ver vamos ver não até aqui não esse cara aqui não ficou legal esse cara aqui eu tenho que fazer um outro esquema vamos colocar frame ring não frame ring 2 não ring não ruffle não tem que ser flat mesmo só que aqui eu posso deixar é ele se flat maior pronto ó lá aí ó agora ficou legal ó se liga aí pô tá ficando bonito velho tá ficando brabo o negócio aqui esse cara aqui que eu não gostei cara eu tô achando que ele tá um pouquinho fora deixa eu ver calma aqui deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui subir esse aqui um pouquinho aí bom galera no de vocês vocês façam bonitinho aí na verdade esses dois carinhas aqui eu tô pensando em nem deixar esse cara deixa eu ver uma coisa deixar só aquele ali com esse cara aqui deixa eu ver ah melhorou ó tá vendo deixar só esses dois carinhas aqui em relevo e esses dois carinhas aqui ó e tá ficando com cara de tanque galera bom galera eu vou parar esse vídeo por aqui tipo porque vai ficar gigantesco se eu for começar a mexer o problema é que eu começo a mexer e não tenho vontade de parar mas basicamente é esse o nosso tanque tá e depois a gente vai fazer é no caso o nosso canhão brabíssimo eu vou reduzir aqui deixa eu ver o que que vai faltar é vai faltar o nosso canhão brabíssimo só que esse canhão vai ter que ser separado tá eu vou criar ele mas ele vai ficar separado desse cara aqui porque aí a gente vai poder fazer o tanque se movimentar com o mouse no construct tá ou uma outra coisa que você queira usar aí então ele vai poder se movimentar conforme eu mexer com o mouse e depois eu monto ele pra vocês no construct pra vocês verem como é que ficou tá mas depois a gente vai fazer esse cara aqui tá bom então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte é deixa aquele like aí galera quebra essa moral pra nós beleza é eu vou ter não dá eu queria colocar esse cara aqui por cima só pra gente ver como é que ia ficar mas não vai ter como se eu subir esse cara aqui pra cima não vai ter como eu tipo colocar e mostrar pra vocês entendeu então vai ter que esperar pra próxima mesmo então é isso aí galera por enquanto é isso daí tá o nosso tanque tá aí ó deixa eu só subir esse cara aqui de novo ó lá nosso tanquezinho tá ficando depois a hora que colocar o negócio aqui em cima vocês vão ver que vai dar uma diferença gigantesca no tanque tá vai aparecer um outro tipo de tanque nem vai aparecer o mesmo e no de vocês vocês brinquem aí porque na próxima no próximo que eu fizer eu quero fazer é o tanque né o canhão claro fazer o canhão e depois a gente vai fazer esses carinhas se movimentarem aqui ó tá a gente vai fazer como se essas esteiras aqui estivessem se movimentando tá então tipo não esqueçam de de ver o próximo vídeo aí porque aí vai ser tipo maneiro porque a gente vai fazer o tanque e vai fazer as nossas esteiras funcionarem tipo pra quando vocês colocaram o construte ele dá a sensação de tá funcionando tá bom então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui deixa aquele like bravíssimo se inscreva no canal não se esqueçam aí de ativar o sininho até o próximo vídeo se Deus quiser se cuidem usem máscara e fui e se inscreva no canal e se inscreva no canal